E aí, mais um vídeo aqui, Histórias das Antigas e a pedido, a pedido aqui pelos stories, nos comentários, por que meu apelido é Limão? Então vamos revelar aqui essa questão do apelido Limão. Na realidade, meu apelido não é Limão. Meu apelido é Kiko, meu nome é Pedro Henrique. Quando eu era, tipo, já vai aquela coisa de político, né? O cara já começa a responder o negócio que não é. Ninguém perguntou por que meu apelido é Kiko, mas meu canal, aliás, vai lá, se inscreve no canal, ring the bell, aperta o sininho ali, o que mais? Deixe os comentários, deixe suas perguntas, curiosidades, histórias das antigas, que você queira saber. Beleza. Meu nome é Pedro Henrique, minha irmã não conseguia falar Henrique, ficou Kiki, aí Kiki ia ficar um negócio meio... Kiki ficou Kiko, e aí ficou Kiko, quando eu era pequeno. Depois, em algum momento da minha infância, eu achei que Kiko era uma coisa meio de criança. E aí eu cheguei pra minha mãe pra que parasse de chamar de Kiko, tinha que chamar de Pedro, que era meu nome. Aí já era um traço, você vê, que eu acho que daí tem a ver já com... Você tá vendo que eu tô fazendo um pensamento meio Dilma, aqui, mas você vai entender, faz sentido. Dilma, Jair, né? Porque essa questão de ser um pouquinho... Mandei, né? Quis mandar na casa já com oito anos de idade, entendeu? Eu tenho um pouco dessa. Quis mandar na casa e falar, não, vocês têm que me chamar pelo meu nome. E aí, então, na minha casa foi, então, foi um decretado que tinha que parar Kiko, tinha que ficar Pedro. E aí, minha mãe me chama de Pedro. Afinal, ela que me deu o apelido de Kiko, mas... E aí, na minha casa ficou Pedro. Mas os amigos de infância continuaram me chamando de Kiko. E aí, quando, tipo, comecei a tocar, não sei o quê, Pedro, eu não sei, né? Aí, tipo, Kiko era mais, sei lá, mais artista, talvez, né? Claro que, tipo, não por causa do Kiko do Chaves, não por isso, ele tocando violão, não necessariamente por isso. Até tem outros Kikos, que eu sou fã, entendeu? O Kiko do Roupa Nova, por exemplo, né? Mas, ficou Kiko. E aí, beleza. Então, agora, Pedro, só minha mãe e o Kiko todo mundo me chama de Kiko. Beleza. E aí, esse é meu apelido. O limão, aqueles que me deu o apelido de limão, que eu achava que eu era um pouco, né, ácido, nas minhas palavras, provavelmente. Mas o limão faz bem, cara. O limão faz bem. Aliás, eu gosto muito de limão. Você toma limão de manhã? Eu tomo limão de manhã. Não sempre, mas, na medida do possível, você vai lá, pega aquela aguinha. Aliás, faz bem tomar água também, viu? Aquela água, água mineral. Tem aquela música da Bahia. Eu sempre me lembro dessas músicas da Bahia, né? Que é a nossa cultura maravilhosa. Água mineral, água mineral, do Candial. Ou Lod Robinet, também pode ser. Em francês fica chique, né? Aquela água torneira. Aliás, aliás. Se você um dia morar na Finlândia, você vai ver que as pessoas metem a boca na torneira ali e bebem água de qualquer lugar, porque ali a água é tão limpa quanto a água que vende na loja. Tipo ali, daquelas aguinhas, tal, não sei o que. San Pelegrino, não sei das quantas. Não, você bebe na torneira, a qualidade é a mesma. Lô de Robinet. Beleza. Então, voltando, você toma limão de manhã. Um suquinho de limão, um limão espremido com água faz bem, daquela, né? Faz bem. Então, faz isso pra... Fica a dica aqui. Mas teve uma época. Eu não aprendi isso. Parece coisa de coach, né? Parece coisa de coach, moderno, life hacking e não sei o que. Mas não tem nada disso. Eu aprendi isso com meu pai, sei lá quantos anos eu tinha. Eu tinha 12 anos de idade. Ele tinha um livro em casa, um livrinho, os benefícios do limão e tal. Aí eu acho que eu li o livro e aí meu pai fazia esse encontro do limão. Só que lá falava que você tinha que tomar um limão no dia 1, 2 limões no dia 2, 3, 4, 5, até 10. Depois você voltava 9, 8, 7, então vai vendo. Primeiro dia, beleza. Limãozinho com a água, toma. Segundo dia, 2. Então, meu, terceiro dia, corta, espreme o negócio, 3, 4. Meu, no décimo dia, você tá cortando. Aí minha mãe já fala, meu, o que tá rolando aqui nessa cozinha? Ficava ali, cortando o limão, espremei 10 de manhã, meu. Aí eu comecei a ficar ácido. Eu acho que nasceu daí, entendeu? Comecei um cara... Até, ele faz bem pra saúde, né? O limão. Mas, talvez, 10 de uma vez, pra um adolescente, assim, pré-adolescente, talvez seja uma coisa que te danifica o teu organismo pra sempre. Então, talvez tenha sido isso a origem do apelido limão. Mas é isso. Eu gosto muito do limão. Eu sou um cara que tomo limonada sem açúcar. Então, faz parte do meu dia a dia. Então, eu fico um cara mais azedo, geralmente. Então, eu tenho que só balancear isso, né? De vez em quando. Mas é essa história do limão. Espero que você tenha gostado. E aí você divide aqui comigo. Se você também toma seu limãozinho de manhã, faz bem. Não tem nada de coisa de coaching, de life hacking, mas faz bem. Então, vitamina C pra você não ficar doente. Aquela coisa toda. E deixa seu comentário se você também tem algum life hacking aí pra dividir com a gente. Beleza? É isso aí. Grande abraço. E tá aqui, então, revelando o porquê do Kiko e o porquê do limão. Abraço.